Eu quero ver todo mundo na dança do Socorro aí E o pessoal daqui faz a frente Vamos lá É na palminha da mão É a voltinha Mais gente na pista, quero mais gente dançando Cadê a palminha da mão? É a voltinha Vamos lá É na palminha da mão Vamos lá Vamos lá, Cristina É a voltinha É na palminha da mão É na palminha da mão É na palminha da mão É a voltinha É na palminha da mão É a voltinha É na palminha da mão É na palminha da mão É na palminha da mão Olha a voltinha A palminha na mão Olha a voltinha A palminha na mão A palminha na mão A voltinha A palminha na mão A palminha na mão A palminha na mão A palminha na mão E assim foi a dança do socorro